Boa tarde a todos, vou aqui compartilhar a tela para vocês verem como faz a doação pelo site MyRooter utilizando o cartão de crédito, tem a opção de fazer doação pelo cadastro MyRooter e também sem o cadastro. Aqui o site MyRooter, tem aqui em cima a opção de fazer uma doação, você vai escolher aqui Fundo Polo Plus, seleciona o seu país, você vai alterar para Brasil, moeda Brasil Real, doação, você vai escolher o valor fixo, R$100. E você pode continuar aqui sem fazer o login, pode ser tanto fazendo o login e tanto sem fazer o login. Ele vai abrir aqui uma seção onde você pode preencher os dados pessoais, nome, sobrenome, telefone, e-mail e aí o endereço, detalhes do pagamento, você vai escolher o cartão de crédito, preencher o número do cartão, das validades, quadro de segurança e aqui tem uma opção que você pode optar por escolher para vincular o crédito da sua doação para o seu ROTRACLUB, ou ROTRACT que você pertence ou alguém que você conhece, pertence. E aqui você vai ter que colocar o número de identificação do clube, é o ID. Se você tiver alguma dúvida de qual é o ID do seu clube, tem o site aqui, o Clube Finder, que é o local dentro do site do My ROTRACT, você pode localizar o seu clube e preencher aqui, o clube que você vai estar vinculado. Depois você pode ver o extrato da doação que você está fazendo, confirmar os dados e confirmar a doação. Depois você finaliza e vem aqui em enviar.